Salve salve torcedor Santista, olha o que acabou de acontecer! Por essa ninguém esperava, mas antes, já se inscreve aí no canal, porque por aqui tem vídeo todos os dias com as últimas notícias do Peixão e para não perder nenhuma não esquece de ativar o sininho das notificações. Campeão da Libertadores pelo Flamengo quer ir para o Santos em 2023. Negócio pode ser finalizado ainda nesta semana. O Santos começa a semana querendo definir algumas situações. A direção do Clube Paulista sabe que precisa oficializar a chegada dos primeiros reforços já visando o plantel que o treinador Odair Helma irá trabalhar pensando no começo da próxima temporada, começando pelos primeiros jogos do Campeonato Paulista. O presidente Andrés Rueda tinha dito que traria reforços de peso, que chegariam para brigar pela titularidade, mas apesar de alguns negócios em andamento, ainda não há garantias de que isso acontecerá neste ano. Mendoza, do Ceará, é o único que já tem o acerto concluído, faltando apenas detalhes burocráticos para se tornar oficial. Por outro lado, na visão da torcida, ele não se encaixa como reforço de peso. Uma das grandes prioridades do Santos é na lateral do lado direito. É nesse contexto que o Peixão foi para cima de João Lucas, ex-Flamengo, e que fez um ótimo campeonato brasileiro vestindo a camisa do Cuiabá. As conversas entre as partes estão em andamento e o interesse santista é comprar o atleta. O jogador tem sondagens do exterior, mas ficou animado com a investida do Santos. O jornalista Jorge Nicola já tinha dito de uma reunião que acontecerá nesta semana e pode sacramentar a negociação. O Santos aceita pagar R$ 250 mil de salário para trazer o jogador para a Vila Belmiro. O Cuiabá, por sua vez, deseja receber um bom dinheiro na negociação e discute com Rueda a melhor forma para chegar a um acordo. João Lucas ficou no Flamengo por praticamente dois anos e participou do título da Libertadores de 2019 e do Campeonato Brasileiro de 2020. Aos 24 anos, o atleta evoluiu demais seu futebol e, por isso, o Santos entende que sua contratação é essencial para o planejamento de 2023. Então, torcedor santista, eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Santos. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Peixão.